Uma investigação policial foi iniciada nesta segunda-feira para apurar um crime de maus-tratos praticados contra uma cachorrinha de 14 anos. O caso aconteceu em Porto Belo. O animal fugiu do cercado da residência de sua proprietária e estava urinando na frente do portão do vizinho quando o homem deu uma paulada em sua cabeça. A brutalidade da agressão acabou causando lesões graves no olho do animal. Outros vizinhos viram a cena e denunciaram o crime. A veterinária do GOR, Grupo de Operações e Resgate, atestou a lesão, expediu o laudo médico e prescreveu o tratamento. O autor foi indiciado pelo crime de maus-tratos a animais domésticos previsto no artigo 32 da Lei nº 9.605-98 com pena de reclusão de 2 a 5 anos.